Olha aí, fiel torcedor, o melhor jogador do Corinthians, Lucas Veríssimo, na partida contra o Grêmio, falou sobre o momento dele no Corinthians, sobre o momento do time, inclusive deu uma declaração muito forte sobre jogar com a camisa do Corinthians. Acompanhe a entrevista completa do Lucas Veríssimo e depois deixe o seu comentário se ele está fazendo a fiel torcida feliz. Acompanhe comigo, fiel torcedor. Monstro, ganhou todas, espetacular, que grande atuação. Queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar nos detalhes, da importância desse resultado. Contra um adversário, contra um adversário difícil, um adversário que está lutando pelo título. E o que você achou desse resultado? Cara, importantíssimo esse resultado para nós. A gente veio aqui para ganhar e foi o que a gente fez. É claro que a arbitragem novamente atrapalha um pouco a partida, mas enfim, a gente assimilou rápido e soube jogar o jogo, que a gente sabia que ia ser mais duelos, ser mais defensivos. E bom, o time foi bastante constante hoje, soube se defender. E acho que a gente mereceu, Vitória. Lucas, você é um cara experiente. Como é que é dentro do campo ali, dentro da partida, ainda no começo do jogo, você ter um pênalti que existiu, não foi marcado, na sequência uma expulsão, aquele clima todo contra. Como é que se abaixa um pouquinho ali, talvez o nervosismo, talvez aquela raiva, e consegue controlar o jogo ainda? Exatamente, cara. A gente teve dois erros seguidos da arbitragem, onde foi o primeiro pênalti. Ele nem analisou o pênalti, que é um absurdo isso. E logo em seguida, ele expulsa o nosso atleta, que é uma jogada recorrente. É complicado isso. Já tinha acontecido contra o Santos, contra nós, e acontece aqui novamente. Mas hoje, graças a Deus, a equipe assimilou isso o mais rápido possível. Aí viemos para o intervalo, corrigimos também algumas coisas, e soubemos jogar o jogo. Acho que isso é o que importa. A equipe foi muito feliz, e merecemos a vitória. Vamos fechar rapidinho. A torcida está te elogiando muito, obviamente, pelo grande jogo, e não só hoje, pelos últimos jogos também. Nesse pouco tempo, você já está sentindo essa identificação com essa camisa? Cara, eu sempre via de fora, e hoje eu estou realizando um sonho aqui, vestindo essa camisa. Pode ter certeza que eu vou sempre me doar, dar o meu máximo para essa camisa. E é isso que eu vim a fazer. Tentando ajudar, da melhor forma possível. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.